Oi Davi, aqui é o Ângelo, queria falar para você que o Santos não compactua com qualquer tipo de violência com os nossos torcedores e sabe que o futebol é alegria, é uma emoção e assim, quero que você se sinta abraçado pela nossa torcida, pelo Santos e que quando você quiser assistir um jogo aqui na Vila você vai ser muito bem-vindo e espero te dar alegria e fazer um gol para você, tá bom? Um grande beijo, um abraço, continua troçando para o Santos e com a sua alegria que o futebol é isso. Obrigado.